Oi, amigo, não quero incomodar Com as notícias daqui, desse lado do mar Tanto tempo passou, mas agora eu lembrei de você Das conversas alegres ao ver o país florescer O ronco da barriga querendo parar na coica do povo vinha anunciar O batuque, o sorriso na mesa e o pão pra comer Um menino no morro sonhando queria crescer Pra ver o futuro de igualdade, mas é longa a viagem Pro sertão virar mar O poder nunca cansa de impor o desencanto e a dor Pra onde ir quando vamos ver do amor florescer Menino, sonha Roda viva, nem fuja essa pressa em voltar pro poeta Tá duro até de caminhar Sai na rua e o playboy sai atrás Gritando em você Insultando, defendendo o lado que viu na TV É a bancada do boi e da bala girar pra um menino fudido Só resta fumar Tem pastor legislando e tramando ao anoitecer E de distorquendo a grana do fiel comer Pra que o futuro de igualdade, mas é longa a viagem pro sertão Virar lá O poder nunca cansa de impor o desencanto e a dor Pra onde ir quando vem nos ver o amor florescer Menino, sonha Amigo, e aí Quando vem nos ver Traz o violão Saudades de você Amigo, e aí Amigo, e aí Amigo, e aí, quando vem nos ver Traz o violão, saudades de você Amigo, e aí, quando vem nos ver Traz o violão, saudades de você Amigo, e aí, quando vem nos ver